R.F.I. Convida Márcia Bechara Depois de 40 anos de carreira no teatro, na televisão, no cinema brasileiro, ele se instalou em Paris. O R.F.I. Convida hoje o ator José de Abreu. Bom dia, Zé. Ou melhor, bonjour. Bonjour, ça va? Me diga pra mim, você durante a ditadura militar em 68, você chegou a se exilar aqui na Europa. Mas por que Paris e por que agora? Bom, a minha geração tem como sonho de vida Sorbonne, Paris, não é Nova York e nem São Francisco. A geração seguinte é que depois da ditadura, o Brasil foi desfranquinizado, porque o Brasil era muito francês. A nossa universidade era uma universidade baseada nas universidades francesas. A USP, nos seus primórdios, foi realizada por Levi-Strauss e mais alguns franceses. Na área de matemática, alguns italianos, mas a base das humanas era um pessoal francês. Quando eu entrei na Universidade Católica de São Paulo para fazer direito, eu tomei contato com uma entidade chamada Ação Popular, que era uma entidade de esquerda católica, formada pela junção da Juventude Operária Católica, Juventude Estudantil Católica e Juventude Universitária Católica, ligada a uma área mais progressista da igreja. E a Ação Popular Brasileira era inspirada na ação popular francesa, que era instalada por suas vezes, por Jacques Marrétan, por Théad Chardin, pensadores cristãos católicos, mas com uma visão de Cristo mais real, mais verdadeira, portanto mais dirigida aos menos favorecidos. Isso tudo foi coisa que foi marcada na minha vida, e tem como a França, é claro, a Revolução Francesa, tudo o que a França significa em termos de arte, de cultura. Você faz uma ideia boa, se você for ver todos os artistas de todas as épocas do mundo, os principais artistas de todos os países passaram por Paris. Perfeito. Desde o jazz, todos os escritores latino-americanos dos anos 70, 80, que explodiram, Puig, Astúrias, todos eles passaram por Paris. Mas a militância política, vamos falar um pouquinho disso, não é uma coisa nova para você? Você chegou a ser preso num congresso da Uni, se der uma resistência. Eu fui preso duas vezes. Na época que eu entrei na faculdade, não tinha como você não ser de esquerda. Você vivia uma ditadura ferrenha, onde se perdia todos os direitos individuais. A ditadura proibiu o centro acadêmico, o diretório acadêmico, proibiu as UES, as entidades estaduais, e proibiu a Uni, que era uma entidade tradicionalíssima no Brasil, que tinha um prédio na Praia do Flamengo, que tinha uma força muito grande, que tinha acabado de fazer, alguns anos antes, os Centros Populares de Cultura, os famosos CPCs, e para irradiar a cultura pelo país inteiro, educação e tal, a Uni tinha um papel fundamental, foi proibida. Aí nós, mas em 66, em 67, a gente conseguiu fazer o congresso da Uni num convento de Frades, no interior de São Paulo, pertinho da capital, mas com muito pouca gente, que foi quando o Travasse foi eleito. Depois, no outro ano, a gente resolveu enfrentar a ditadura e fazer um congração. Mas nessa coisa da militância política, você estava me contando há pouco que depois da sua aparição no Faustão, recentemente, onde você defendeu Dilma Rousseff, e encontrou um processo... Denunciei um golpe de Estado. Denunciei um golpe de Estado. Você recebeu mais de 4 mil ameaças, inclusive nos telefones da sua família inteira. Ameaça de morte mesmo? É, ameaça de tudo. É, tem advogados cuidando disso, porque algumas ameaças de morte você é obrigado a denunciar, mas eu não vou ficar... É tanto... Você entra numa página da Veja, por exemplo, quando a Veja fala alguma coisa de mim, você entra na página da Veja, são 200, 300 comentários, no mínimo eu vou arrebentar a tua cara, seu filho da puta, esse tipo de coisa, mas eu sei que... Aí você vai ver, eu sou um moleque de 14 anos, do interior, de Piroquinhas do Sul, que está lá no seu quarto e acho que vai me dar um tapa na cara. Não dá para levar tudo a sério. Não cansa não, Zé, essa exposição frequente? Ou, pelo contrário, ela te renova? Sabe o que é? Tem uma historinha que o Caetano Veloso contou uma vez, eu estou escrevendo minha biografia, e quando eu estava pesquisando os festivais, que eu fui testemunha ocular de muitos deles, da Record e tal, da Globo, e tem uma frase do Caetano, que ele diz assim, havia um velhinho que todo dia ia numa praça e denunciava os abusos dos poderosos. E um dia uma pessoa perguntou, pô, você faz isso há 40 anos, não muda nada, não adianta nada, você vem aqui todo dia falar a mesma coisa, não vai mudar nada. Ele falou, mas por isso mesmo que eu venho todo dia, porque eu posso não mudar nada, mas eles também não vão conseguir me mudar. Perfeito. Você tem um projeto muito interessante, Xigão, me falar disso, um documentário, eu acho, das personalidades da história do Brasil que passaram por Paris. Como é que está? Como é que estão os seus projetos? É um livro do Maurício Torres Assunção, jornalista, escritor, e fala sobre sete brasileiros que marcaram presença em Paris de uma maneira muito firme. Por exemplo, da onde surgiu a ideia do livro, é um livro muito bom, vocês têm que ler, todo mundo que mora em Paris ou gosta de Paris ou tem alguma relação com a cidade tem que correr para comprar esse livro. Chama A História do Brasil nas ruas de Paris. Então, por exemplo, o Santos Dumont, depois de ter voado com 14 bis e tal, ele fez um balãozinho chamado La Balladeuse para passear pelas ruas de Paris. E um dia ele morava na Santa José, um dia ele estava passeando com o balãozinho e ele viu a empregada fazendo café. aí ele pousou o balão, amarrou no lugar e tal, entrou para tomar um café em seu apartamento. Quando saiu, tinha um povo na rua aplaudindo Le Petit Santoso, que ele era um herói. Ele caía do balão e do avião toda semana e nunca morria. Ele virou uma espécie de super-herói, pequenininho e tal. E aí botaram uma placa na frente do prédio. Aqui morou Santos Dumont, que no dia tal, 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 amarrou o seu balão. E inspirado nessa placa, como o Maurício escreveu, fez uma pesquisa imensa. É um livro super interessante, uma delícia de ler. Tem um tom de humor muito bom. Muito obrigada, José de Abreu, pela sua participação aqui no RF e convida. É isso, eu que te agradeço à vontade, quando quiser. É isso, eu que te agradeço a você. É isso, eu que te agradeço a você. É isso, eu que te agradeço a você.